Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente Hoje é o dia que eu vou falar da minha nova câmera pra vocês Se vocês não sabem de toda a história que aconteceu, eu vou deixar todos os cards aqui em cima pra vocês Irem lá e assistir e entender um pouco melhor do que aconteceu, da outra câmera que eu tinha e agora dessa que eu tenho Eu vou falar tudo pra vocês, vou falar valores, vou falar onde comprei, vou falar como é que ela funciona Ela é uma das câmeras mais queridinhas das youtubers, assim, de vlog, né? Porque ela é uma câmera pequena, com uma resolução fantástica Então ela, pra você sair na rua andando com ela, ou levando assim na mão Ela é super ok, porque ela não é tão pesada quanto aquelas de tripé, sabe? Aquelas grandonas, Canon D3000, sei lá, nome dessas câmeras, as enormesíssimas A resolução delas é melhor, é melhor, mas, né? Ela não é tão vantajosa pra sair, assim, gravando na rua, né? Então, a câmera que eu uso é a Canon G7X E muita gente me pergunta qual é a câmera que eu uso Agora voltei a usar A minha outra também era a Canon G7X E, gente, eu não tenho nada o que reclamar dela Pra ela ser um pouquinho mais profissional, mas como eu falei, ela é especial... Ela é, assim, o mais forte dela é vlog Pra quem grava sentada assim como eu A única coisa que faltava nela, assim, pra ela ser muito boa Era um microfone externo, né? Além do microfone dela ser um... Eu adoro o microfone dela, mas pra deixar mais profissional ainda Seria melhor, né? Acoplar um microfone Mas fora isso, gente, ela é sensacional Como eu falei, né? Ela é a Canon G7X Mark II Tem uma que era... Não é essa, Mark II Mas todas as duas que eu tive foi a Mark II Ela é touch screen Então, se eu clicar aqui, ela foca lá atrás Se eu clicar no meu rosto, ela foca no meu rosto Então, isso ajuda demais Porque, tipo assim, a gente tá olhando E tem que ficar manuseando a câmera pra focar no nosso rosto É muito ruim mesmo Então, clicando é maravilhoso, assim Sem sombra de dúvidas Vamos logo a valores Que vocês querem saber, né? Muita gente quer muito essa câmera E eu não tiro a razão de ninguém Porque essa câmera é sensacional Então, essa câmera eu comprei no Mercado Livre Ela é usada, tá, gente? A minha outra eu comprei ela zerada A outra veio da fábrica mesmo Essa não Essa eu já comprei usada Comprei ela no Mercado Livre A outra também eu tinha comprado no Mercado Livre Que é o site que eu mais confio Pra comprar coisas, assim Se fosse comprar um iPhone Eu compraria no Mercado Livre Essas coisas, assim, de eletrônicos Eu prefiro comprar no Mercado Livre Do que na OLX, por exemplo Que, sei lá Ainda ter que se encontrar com a pessoa É meio complicado ainda Pra mim Mas, como eu tenho o costume de tirar tudo no Mercado Livre Eu comprei ela no Mercado Livre A minha outra tinha sido R$2.700 E ela estava R$2.800 Quase R$3.000 Com frete deu basicamente isso Essa daqui, ela foi R$2.700 Porém, se eu pagasse a vista Se eu parcelasse de duas vezes Entraria juros De três, mais juros Eu falei assim Ah, gente, eu já estou ferrada Vou me ferrar mais ainda Eu parcelei ela em 10, 12 vezes Acho que eu parcelei em 12 vezes E ela subiu pra R$3.163 Só que como ela era usada Ela é usada O dono falou que ele comprou ela em setembro de 2018 Então, quer dizer No mês do meu casamento Tenho sete meses só essa câmera Então, ela está novíssima Ela está intacta, gente Ela está perfeita Não tem um arranhão A minha estava mais com marcas de uso Do que essa daqui, por exemplo Ela veio com duas baterias, né Veio com um cartão de memória Que a minha O meu cartão de memória Que eu paguei quase R$200 nele E estava com a câmera Então, furtaram a câmera Junto com o cartão de memória É bom Mas essa veio Um cartão de memória Melhor ainda Do que a outra E também veio com um tripé Ai, gente Essa wing light Só falta cegar Quando a gente sai daqui E vai pra um lugar escuro Ela cega mesmo E ela veio, ó Com esse tripé aqui Tá vendo, ó Esse tripé, gente É maravilhoso É o primeiro tripé Que eu tenho Que ele funciona mesmo De fazer assim, ó E ficar preso E em algum lugar, ó Ele é super flexível É o melhor tripé Que tive, assim Pra gravar Eu não preciso colocar a mão No corpo da câmera Porque tem mais probabilidade De cair com esse tripé Tá vendo, ó Ela vem com isso aqui Ai a gente coloca a câmera aqui Ela ainda vira assim Quer dizer, a câmera ainda tem Esse movimento Ai tem como você deixar ele Mais solto Ou mais presinho E ela Tem esses níveis assim, ó Que ela vai ficar em pé E aí você decide Quer dizer, ainda dá pra apoiar ela Sério É muito bom Eu vou mostrar a marca pra vocês Caso vocês se interessem Por esse tripé Ele vem junto com a câmera Mas eu vou deixar aqui, ó A marca dele Pra vocês verem Quando Quando eu pesquisei Essa marca Tava R$70 Eu não achei caro, tá? Porque assim Muito barato A qualidade dele é muito boa Pra R$70 Então assim Aproveitem Porque esse tripé É muito bom mesmo Em comparação ao iPhone A gravação dessa câmera Eu vou mostrar pra vocês A diferença, assim Em qualquer lugar Lugar escuro Lugar com luz Eu vou mostrar pra vocês A diferença que é Da resolução desta câmera Pro celular Mas antes Eu vou mostrar Algumas coisas pra vocês Eu vou desligar aqui, ó A minha wing light A wing light desligada A câmera fica assim, né? Só que Ela tá zerada, assim A luz dela Eu vou controlar A luz dela agora Ó Essa é a É a resolução dela Essa é a luz dela Sem nenhum auxílio Aqui eu já aumentei um pouco Aumentei mais um pouco Tá vendo? Gente, ela aclareia Muito Tipo, muito Eu vou deixar ela no máximo Olha o máximo dela Até estoura o máximo dela Então se eu fosse gravar Sem nenhum auxílio De uma luz Artificial Essa resolução Que seria sensacional Fora que tá vindo Uma luz daqui, né? Então eu preciso de uma luz daqui Se você fosse gravar Sem a luz artificial Você colocaria a câmera Em posição pra cá E ficaria assim Que seria ótimo também E ela também tem como Escurecer, gente Estou escurecendo Voltando aqui Com a luz artificial, né? Ela dá de mil a zero Em qualquer celular Porque O celular você não consegue Controlar tanto Assim Você até consegue No iPhone você consegue Deslizar assim E deixar ela um pouco Mais clara Um pouco mais escura Mas assim Não é, né, gente? Aquela coisa profissional A coisa boa do iPhone É que a câmera traseira Do iPhone Olha, gente Quando me furtaram a câmera Eu comecei a gravar Com o meu iPhone Meu iPhone é um iPhone 8 Plus E Essa câmera dele É Sensacional Ela grava até 4K É uma câmera Muito potente Só que a câmera Frontal dele Não é tão boa E pra você gravar Assim Você precisa Estar na frontal Porque você não vai Conseguir fazer assim E saber onde é que está Encaixando a sua cabeça Você tem que ter Enquadramento Nada mais chato, né, gente? Do que estar num vídeo E a pessoa está Completamente distante Assim, ó E está num espaço De quase 10 palmas Assim Da continuidade Do vídeo, né? Eu gosto de deixar assim O rostinho bem pertinho Mas eu gravava com ela E agora eu vou mostrar Fora aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela tem como Tira foto também Essa câmera Ela tem como dar zoom O zoom dela é super potente E eu vou mostrar Tudo isso pra vocês Assim também Como ela tem como Programar Deixar no automático Aí você tudo vai aprender a mexer Você consegue colocar Um tom mais azulado Um tom mais amarelado Um tom mais avermelhado Entenderam? Então, tá? É isso Agora eu estou deixando Aqui Lado a lado A diferença De uma câmera Pra outra Eu estou no frontal Do iPhone O iPhone, gente Sem sombra de dúvida É um celular muito bom Exatamente por isso Que eu acho que A maioria dos Dos compradores de iPhone Compra pela resolução Porque a câmera É sem sombra de dúvidas Eu acho Assim, na minha opinião A melhor do mercado Mas enfim Aqui está, né? O áudio da câmera E aqui está o áudio Do iPhone Mais uma diferença Muito grande Que eu consigo ver É a seguinte A câmera Mesma A Canon Ela Tem uma amplitude maior Entendeu? Vocês conseguem? Parece que vocês É... Eu não preciso Ficar assim Tão longe Do meu rosto Pra eu conseguir pegar Tudo O iPhone não O iPhone fica muito Próximo da gente Tipo Fica muito Eu tenho que Afastar muito Pra eu conseguir Entendeu? Ficar assim Uma coisa melhor Não sei se vocês estão Conseguindo me entender Agora eu vou gravar Assim Ela assim Pra vocês Aqui é o botão De desligar O microfone São nesses três buraquinhos Aqui tira foto Ou grava Aqui é o zoom E aqui você controla Se é automático Se você vai programar Como é que vai ser E aqui você controla Se está Claro ou escuro Aquilo que eu mostrei Pra vocês Aqui tem o cabo HDMI E um cabo De conectar No computador Ó Esses dois cabos Ela tem Wi-Fi Tá gente Então Aqui você consegue Entrar no Wi-Fi Ou Por um aplicativo Do seu celular Até acabei ligando A câmera Ela é ligada Ela é assim Ó O zoom Que ela dá É extremamente potente O zoom Que ela dá Tá vendo? É um zoom mega forte Aí ó Tirando o zoom Essa telinha Ela abaixa E levanta Sempre com cuidado Né? Porque É A câmera tá ligada Então deixa eu desligar aqui Ela Levanta Né? Como eu falei pra vocês Ela também faz esse movimento Aqui ó Tá vendo? Então ela fica um pouco mais distante Aqui você vai controlar Várias coisas Tipo Aqui você vai entrar nas fotos Aqui você grava Aqui você exclui Aqui é o ok Aqui tem o flash Ó E ela tem flash também Ó Cadê? Ó o flash dela Levantou E o flash Agora eu vou testar pra vocês A estabilidade da câmera Esse aqui sem sombra de dúvidas Eu acho que quem vai ganhar Vai ser a câmera Porque Era muito difícil gravar com o iPhone E me mexer assim Era muito complicado Então ó Vou rodar aqui Pra ver como é que fica a câmera Pra ver como é que fica a câmera E o celular Ó Se eu pular A estabilidade dos dois Tens tão vendo Meu Deus do céu Agora bora pro local escuro Ó Como fica no local escuro A câmera A câmera E o celular Lembrando que Com a câmera eu consigo Aumentar a luz E com o celular Não Mas gente O vídeo é esse Eu espero demais Coração Que vocês tenham gostado E em Twitter aqui Eu mostro pra vocês A qualidade da câmera Se você estiver interessado Em comprá-la Né De adquirir Essa câmera Maravilhosa Eu tô aqui mostrando Pra vocês Todos os Os recursos Que eu sei Até hoje Dela Tá E é isso Eu espero demais mesmo Que vocês tenham gostado Não se esqueça De clicar em gostei Aqui embaixo Se você gostou De se inscrever no canal Se você não for inscrito É esse botãozinho vermelho Aqui embaixo Tá ó Inscreva-se Nesse canal maravilhoso E é isso gente Não se esqueça também De me seguir lá No meu Instagram Que eu sou ElenPDN Lá você fica por dentro De tudo em primeira mão Eu sempre estou conversando Com vocês por lá E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau